Eu já nem quero mais tentar Tás toda hora a vacilar Tens outro rumo pra levar Não quero stress com o heart Eu já nem quero mais tentar Tás toda hora a vacilar Tens outro rumo pra levar Não quero stress com o heart Tenho calma mina, tô a cantar com a alma mina Evita pisar na mina, procura ficar na minha Tá com meus brother numa trip, bem Pra sul ou norte, chora e desce bem Em várias horas, baby, eu te sei Não te chamei porque não tinha space No regrets at all, hey, no more booty call Vou tá bem no top, hey, bros tão bem no lock No regrets at all, hey, no more rock'n'roll Sinto-me mais forte, hey, não conto com a sorte Já nem me foco, nunca tinto bem Já só me toco com que vivo, hey Tempo pra mim é reduzido, nem Um minuto pra tá comigo, bem Eu tô bem dama, não diz que me ama Sei que só te importas com quem ponho na minha cama Tu só queres drama, queres dar show sem fama E essa é a razão de não seres a minha dama Eu já nem quero mais tentar Tás toda hora a vacilar Tens outro rumo pra levar Não quero stress com o heart Eu já nem quero mais tentar Tás toda hora a vacilar Tens outro rumo pra levar Não quero stress com o heart Eu não quero stress com o heart Eu não quero stress com o heart Encostalinda vem falar Mas da tua vida na minha casa És bem-vinda a girar sexo e atrevida Sua obra-prima nem precisa E da tequila são os joys, mas não tequila Pois eu quero ela vivando Mas boy de friends querem more than that Boy de friends querem no my track Boy de stress tudo na minha back Boy de noite cheia de regrets Mas não me importa eu venho então cego Sei que queres ou baby então pegue Estou em work vai ser a minha sede Sei que queres matar a minha sede Já só contigo sobrevivo bem Só tu tens me deixado ativo hey O nosso amor é intuitivo nem O sujeito compra tá metido bem Eu já nem quero mais tentar Tás toda hora a vacilar Tens outro rumo pra levar Não quero stress com o heart Eu não quero stress com o heart Eu já nem quero mais tentar Tás toda hora a vacilar Tens outro rumo pra levar Não quero stress com o heart Eu não quero stretch for heart